Ombar, por favor, diga ao senhor Nestor Barreto que Glória está aqui. A senhora me desculpe, mas ele não vai poder receber a senhora, não. Está proibido. Pois então, diga que Condessa Von Truppe está aqui. Não, nem Glória, nem Condessa, nem Rainha, só o médico. A senhora, por acaso, é médica, não é, né? Pois então, eu não vou dizer nada. Eu já estou muito velha e cansada para subir essa escada e ter a resposta que eu já sei. Pois então, eu não vou dizer nada. Barreto. Mas, oh, meu Deus, você levantou, não pode, eu vou chamar, né? Você não vai fazer coisa nenhuma, Barreto. Deixe a Glória subir. Fico feliz em vê-lo bem. Eu sinto ter decepcionado você. Você sabe que não é assim. É quase isso. Você me conhece tão mal. Se dependesse de mim, eu teria vindo antes. Por que não veio? Ah, me desaconselharam. E desde quando você é mulher para não fazer aquilo que quer fazer? Na verdade, eu só tive coragem de vir vê-lo depois que Ana, a sua mulher, foi me visitar. Ana? É, ela queria muito conhecer Charlotte de Pomp. Ela e Charlotte estiveram juntas? Conversaram sobre o quê? Mas que engraçado, Barreto. Você é casado com Ana em comunhão de bens e separação de formações? Não é bem assim. E por falar em bens, eu soube que agora Ana está à frente de todos os negócios. É, é verdade. E está se saindo até muito bem? Aham. Só espero que não o leve à bancarrota. Por que diz isso? Ora, Barreto. Nós sabemos que Ana é uma moça desembaraçada. Ou pelo menos que ela tenta ser. Mas não existe ninguém mais esperto que você para fazer negócios. É, mas logo, logo eu vou estar recuperado. E vou tomar a frente dos negócios outra vez. E colocarei cada coisa no seu devido lugar. Você escapou por pouco. Você me conhece bem, Glória. Saiba que não há uma simples alfinetada no coração que vai acabar comigo. Com licença. O médico está aí. Ah, eu já ia me embora. Ah, diga que espere um pouco, sim? Pois não. Glória, sobre o que Ana e Charlotte conversaram? Ah, sobre o que poderiam conversar sobre Eugênia, a mãe de Ana? Que interessante, meu caro. Eu pensei que esse assunto só incomodasse a fosta, mas me parece que mexe muito com você também. Eu gostei que tivesse vindo me visitar. Talvez o faça outras vezes. Mas fique forte logo. Do jeito que você está, não tem a menor graça. Eu gosto de brigar com você de igual para igual. Glória, você não devia ter trazido Charlotte de volta. Por quê? Uma mulher tão interessante. Foi uma provocação inútil contra a fausta. Problema da fausta, meu caro. Não se meta com a fausta. Que o problema pode ser seu também. A fausta não me mete medo, Barretto. Não a mim. Pelo visto, a sua mãe era uma mulher com uma personalidade muito forte. E muito bonita. Como você. E por isso o Barretto se casou comigo. Você está vendo fantasmas onde não existe nada. Assim que o Álvaro chegar, ele vai ter que me contar tudo isso, viu? Por que você vai incomodar seu pai com uma história como essa? Por que eu não vou ter sossego enquanto eu não descobri a verdade, Luiz Fernando? Que verdade? Ai, meu Deus. Eu sinto que existe alguma coisa por trás disso tudo. Não existe nada. Talvez você seja parecida com a sua mãe. O que tem isso? Não tem nada de mais. Para mim, tem. Por quê? Por quê? Luiz Fernando, eu sempre achei que a briga era entre o meu pai e a tia Fausta. Depois eu descobri que não. Que o Barretto também está metido nisso. Eu acho engraçado. O Álvaro nunca me falou nada sobre isso. Se houvesse alguma coisa importante para ser dita, seu pai teria lhe falado. Ah, não sei. Não sei.